Muita gente erra essa questão aqui porque, de fato, ela é bem polêmica. Bom, 5x dividido por 5x, para você é quanto, hein? Que tal se testar e deixar um comentário para mim aqui? Gente, olha só, vamos com bastante calma. Dá muita vontade de dizer, ah, Paulo, 5x dividido por 5x é 1, porque qualquer coisa dividida por ela mesma é igual a 1. Beleza, calma. Mas, na verdade, quando eu tenho 5x, o que eu tenho é 5 vezes o x. Reside aqui uma operação, que é a multiplicação. É porque, por convenção, quando você tem número e letra, você não precisa escrever a multiplicação. Você pode deixar só junta, sem nenhum tipo de sinal ali, mas significa multiplicação, tá? Seguindo aqui, eu vou ter dividido por 5 vezes o x. Então, agora está bastante claro que eu tenho aqui multiplicação, divisão e multiplicação. Bom, como dentro da hierarquia das operações, a multiplicação e a divisão são equivalentes, eu devo fazer o que primeiro aparece. Então, primeiro eu faço essa multiplicação, 5 vezes x. Como é número e letra, eu não consigo obter um resultado, tá? Mas está feito. E agora eu tenho que dividir. É, primeiro eu vou fazer a multiplicação e agora eu divido. 5x dividido pelo 5, eu corto, ó. 5 morre com 5. Sobra somente o x aqui. Tá vendo? Então, pronto. Agora eu faço, finalmente, esse vezes x que havia sobrado ali. E, claro, x vezes x, você sabe bem, é x ao quadrado, letra A. Por exemplo, vamos lá. Se o x for, digamos, 2, então eu teria aqui... Já acabou, tá? Só estou te mostrando de outra forma que talvez fique mais fácil para quem ainda não concorda, vamos dizer assim. Se o x for 2, eu tenho 5 vezes 2, dividido por 5 vezes 2. Tá vendo? Então, eu não posso fazer 10 dividido por 10. Se tivesse um parêntese aqui e outro parêntese aqui, aí sim, esse resultado, dividido por esse resultado, como são iguais, dá 1. Mas não tem esse parêntese. Então, eu faço 5 vezes 2, 10. Primeira conta que faço é essa. Dividido por 5 vezes 2. Agora, 10 dividido por 5, 2, e sobra aqui o vezes 2, e dá 4. Que é justamente o quê? O 2 ao quadrado. Ou seja, o x sendo 2, ficou 2 ao quadrado. Então, a resposta, de fato, é x ao quadrado. Beleza? Não é igual a 1. Tá vendo? Numericamente, eu mostrei também. Beleza, pessoal? Tamo junto. Antes de ir embora, dá aquela moral curta aqui o vídeo, verifica se você está inscrito, se não estiver, inscreva-se. Valeu!